Boa tarde a todos, estamos dando início à reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária e Política Rural, com a presença dos deputados presentes, do deputado Antônio Fernando, dos demais deputados em nome dele, dizer que hoje temos na nossa reunião ordinária da Comissão três projetos para serem distribuídos e alguns outros projetos para discussão e aprovação. Então, a reunião rápida, mas quero aqui agradecer mais uma vez a presença de todos, toda a equipe da assessoria, tanto da TV Alep, como também da assessoria da Comissão de Agricultura, Pecuária e Política Rural. Primeiro, quero colocar em discussão a ata da última reunião extraordinária, em discussão, em aprovação, em votação aprovada a ata da última reunião. Vamos agora distribuir os projetos que estão colocados para hoje. O primeiro projeto é o projeto de lei ordinária 3689-2022, de autoria do deputado William Brígido. Ele fica, e menta, fica assegurado aos profissionais médicos, veterinários, zootecnistas e engenheiros agrônomos a isenção do pagamento de entrada de eventos agropecuários patrocinados pelo governo do Estado, como relatou o deputado Antônio Fernando. E o segundo projeto é o projeto de lei ordinária 3729-2022, depois de autoria do deputado Romero Albuquerque, que ele dispõe sobre a proibição de marcação de aferro candente em animais de produção no âmbito do Estado de Pernambuco e das outras providências, como relator deputado Dorel Barros. E o projeto de lei ordinária 3743-2022, do governador Paulo Câmara, ele autoriza, excepcionalmente, a prorrogação por até 12 meses de contrato vigentes no âmbito do projeto Pernambuco Rural Sustentável Pro Rural, em que trata a lei 14.145-1 de setembro de 2010. Esse projeto também vai estar em seguida para discussão, como relatou o deputado Antônio Fernando. Então, temos agora projetos para discussão. O primeiro projeto para discussão, ele é um substitutivo 02-2020, de autoria da Comissão e Administração Pública ao Projeto de Lei Ordinária 2120-2021. Ele altera integralmente o Projeto de Lei 2120-2021, que altera a Lei 16.559, de 15 de janeiro de 2019, que institui o Código de Defesa do Consumidor de Pernambuco, originada do Projeto de Lei do Deputado Rodrigo Novaes, a fim de exigir aplicação de etiqueta ou lacre de segurança inviolável nas embalagens das provisões prontas para entrega produzida pelo estabelecimento. Como relator desse projeto, o deputado Antônio Fernando, a qual passo a palavra para o seu parecer. Seu microfone, deputado, por favor. Seu microfone, Antônio. Continua desligado. Tem como se liberar aí, não? Eu só consigo enviar uma solicitação para que ele desbloqueie, para que ele abra o microfone. Está ouvindo aqui, não? Agora sim. Agora sim. Deputado Dorião Barros, deputado, demais deputados presentes, a gente opina pela aprovação desse projeto, que é muito importante para a sociedade. Obrigado, deputado. Deputado em discussão, em aprovação, aprovado o projeto, primeiro projeto em discussão. Segundo projeto, ele é um projeto de lei ordinária 35-33, de autoria do deputado Claudiano Martins Filho. Ele cria no âmbito do Estado de Pernambuco a Rota do Queijo, como relatou o deputado Antônio Fernando. Presidente, a gente é pela aprovação desse projeto. Em discussão... Em aprovação, para aprovação o projeto, em votação, aprovado. Segundo projeto, em discussão. Terceiro projeto é um projeto de lei ordinária 35-36, de autoria do deputado também Claudiano Martins Filho. Ele institui a política de incentivo à geração de energia renovável por produtores rurais, como relatou o deputado Antônio Fernando, para seu parecer. Presidente, Doriel, esse é outro projeto muito importante do deputado Claudiano Martins e que a gente opina pela aprovação. Em discussão, projeto. Em votação, aprovado. O terceiro projeto é do deputado Gustavo Gouveia. Ele altera a Lei 15.226, de 7 de janeiro de 2014, a fim de incluir no projeto do Código Estadual de Proteção dos Animais, princípios para a proteção dos animais. Então, esse projeto, ele prevê dar mais proteção aos animais e já é uma alteração do projeto que vem da deputada Terezinha Nunes. E o relator desse projeto é o deputado Antônio Fernando, a qual passa a palavra para o seu parecer. Presidente, Doriel, esse projeto de proteção dos animais é um projeto muito importante e vai ampliar sensivelmente a todas as entidades que cuidam de animais, principalmente, sei lá, pelos animais, até pela aprovação desse projeto. Em discussão, projeto. Em votação, aprovado. O próximo projeto, deputado Antônio Fernando, ele trata do queijo também de coalho, vossa excelência, que é do sertão e, inclusive, foi autor de um projeto importante do queijo aí da região do Araripe, o queijo diferenciado pelos produtores aí do Araripe. Tem um projeto, esse projeto que está em discussão, ele altera a redação do projeto de lei ordinária 3292, de 2022, que altera a lei 13.376, de 20 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o processo de produção artesanal do queijo de coalho e de outros produtos derivados do leite, a fim de inserir dispositivos que ampliarão a produção e comercialização desses produtos. Como relatou o deputado Antônio Fernando. Bom, presidente, essa questão do queijo de coalho é muito importante, porque cada localidade, cada região tem um processo de fabricação, às vezes, diferenciado. É o caso lá da região do Araripe, que a gente fez esse projeto. E esse projeto aí está importante porque ele exatamente dá essa legalização do queijo de coalho que é feito em cada região. A gente é alpina pela aprovação desse projeto, que é importante para o produtor de queijo. Em discussão o projeto, em votação, aprovado o projeto. O penúltimo projeto em discussão é um projeto que vem com o substitutivo 01, par do M22, aos projetos de lei ordinária 3253 e o 3384, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Ele altera integralmente a redação dos projetos de lei ordinária 3253 e 3384, como falei, de autoria do deputado Gustavo Gouveia e da deputada Tereza Leitão, respectivamente. O relator desse projeto era o deputado Exaltino Nascimento. Na ausência do deputado Exaltino Nascimento, eu passo para o parecer desse projeto ao deputado Antônio Fernando, com a palavra para o seu parecer, deputado. Presidente, eu sou plenamente pela aprovação do projeto, que é muito importante esse projeto para a sociedade. Em discussão, a matéria em votação, aprovado. O último projeto, deputado Antônio Fernando, com a vossa excelência relator, relator, ele é um projeto encaminhado pelo governador Paulo Câmara. Eu até fiz a leitura no início. Ele autoriza a prorrogação de até 12 meses nos contratos vigentes do ProRural. E é muito importante esse projeto. Vossa excelência sabe que há muitas associações que precisam, de fato, de um prazo maior para poder concluir a prestação de contas. E eu acho que esse projeto é um projeto que vem nessa direção. E é um projeto que eu considero muito importante. Então, por isso que ele vem também em caráter de urgência para esta comissão, para que a gente possa fazer os encaminhamentos mais rapidamente possíveis e no sentido de ajudar a essas associações e cooperativas que precisam de um prazo para poder fazer a prestação de contas desses projetos que foram feitos junto ao ProRural. Então, esse projeto, ele tem como relator... Eu passo para a relatoria do deputado Antônio Fernando e passo a palavra para que ele possa dar o seu parecer a esse projeto. Com a palavra, Vossa excelência. Seu presidente, a gente sabe das dificuldades que tem de associações e cooperativas, principalmente do interior, do Estado como um todo. Então, esse projeto é muito importante para todas essas entidades e para a própria sociedade. E a gente está... Aprova o projeto. A íntegra. Em discussão... Aprovado o projeto. E esse era o último projeto que estava em discussão nesta comissão. Eu vejo aqui a presença também do deputado Exaltino Nascimento, presente conosco. Obrigado, deputado Exaltino, membro desta comissão, sempre presente. E nós estamos encerrando, então, os trabalhos desta comissão. Queria facultar a palavra. Se o deputado Antônio Fernando, se o deputado Exaltino Nascimento quiser fazer uso da palavra, fiquem à vontade. Só para registrar... Está à vontade, Antônio? Não, pode falar. Pode falar, Exaltino. Está à vontade. Beijo, Eduardo. É um prazer poder estar com você, não presidente, deputado Oriel, também nosso companheiro Antônio Fernando. Não sei se tem mais algum parlamentar na comissão presente. Estou aqui no celular, não dá para perceber. Mas, assim, dizer, é um prazer imenso poder estar participando da comissão, presidente. E aí, depois, V. Exª, que der um momento em... ...conversar com você pessoalmente desde o momento depois. Mas é isso. Saudar a todos que nos assistem aí, especialmente a sede da comissão e a todos da comissão. Obrigado, deputado Exaltino. Antônio Fernando. Não, senhor presidente, é apenas para ressaltar o trabalho importante de V. Exª, junto à presidência dessa comissão, juntamente com o Exaltino. Então, é muito importante, principalmente, para o agricultor, essa atuação. Então, a gente parabeniza a V. Exª e todos nós que participamos dessa comissão, porque nós praticamente, às vezes, não... damos um pouquinho de colaboração para que possa realmente, cada vez mais, a Assembleia Legislativa ajudar aos agricultores, principalmente aos agricultores rurais de todo o Estado de Pernambuco. Então, parabéns, V. Exª, por a atuação, por a condução desse trabalho. Muito obrigado e boa tarde. Eu que agradeço a V. Exª, deputado Antônio Fernando, deputado Exaltino Nascimento, toda a equipe da assessoria da Comissão de Agricultura, toda a equipe da TV Alep, pelo apoio que sempre tem dado aos nossos trabalhos. Eu não sei se a gente ainda volta a se reunir esse ano pela Comissão de Agricultura, mas quero dizer aqui a todos que estão nos escutando, nos acompanhando, que a Comissão esse ano trabalhou muito, vários projetos nós aprovamos nesta Comissão, projetos que, com certeza, terão impactos positivos na vida dos nossos agricultores, na vida dos nossos pecuaristas, na vida dos nossos produtores. Essa Comissão, ela debateu muitos projetos bons, projetos importantes e eu quero aqui parabenizar todos os parlamentares, todos os deputados que contribuíram para que a gente pudesse chegar aos resultados que nós conseguimos alcançar, nós conseguimos chegar com aprovações de grandes projetos que, com certeza, vão mudar a realidade do campo pernambucano. Então, desejar aos deputados aqui e toda a equipe, todos que estão nos acompanhando uma excelente passagem de ano, felicidades a todos, que Deus possa continuar derramando sobre todos nós suas bênçãos para que a gente possa continuar juntos, trabalhando para melhorar cada vez mais a vida do povo do nosso querido Estado de Pernambuco. Então, um abraço a todos, muito obrigado de coração pela parceria, pelas oportunidades que a gente teve durante esse ano de 2022. Com isso, a gente encerra a nossa reunião da comissão. Se tiver necessidade da gente convocar uma extraordinária, faremos isso. se não, nos veremos com certeza no próximo ano. Muito obrigado a todos e todas.